Música Olá galera, seja bem vindo a outro vídeo aula do canal Draco Tutoriais E finalmente estamos de volta com o tutorial de pintura digital E dessa vez vamos aprender a fazer o olho, algo que é muito interessante, super complicado E bem complexo de se fazer Na verdade não é tão complexo que nem o cabelo Mas, de certa forma, é bem dificultoso Porém, uma coisa que eu tenho que alertar antes É que o que eu fizer aqui não equivale a qualquer pintura digital que você fizer Por exemplo, eu vou fazer aqui de um modelo Só que existem vários modelos de olhos diferentes Que até no caso, eu peguei aqui uma lista de olhos diferentes Que vocês podem ver aqui No caso aqui, existe um modelo de vários olhos de tipos diferentes No caso aqui, existe um modelo com mais escuro Outro com mais reflexo, outro com mais brilho Outro com mais esfoque na íris do olho e assim por diante Ou seja, existem vários modelos diferentes E eu tenho o meu próprio modelo que eu faço Que eu vou ensinar Então vamos lá Existe esse modelo aqui que eu vi Tem esses aqui também, pode perceber que em uns são muito refletivos Outros aqui são com pouco reflexo no escuro Tem uns aqui que tem uns brilho maior e assim por diante Ou seja, tem vários modelos de olhos diferentes Que no caso aqui, o meu modelo não é o mais comum Porém, é o que eu prefiro fazer O que eu acho melhor fazer Então vamos lá Perguntar se o seu é mais complicado Mais ou menos O que eu uso é um pouquinho complicado Então vamos lá Aprender a fazer ambos No caso aqui, eu vou aumentar Aumentar Primeira coisa que eu vou fazer é a mesma coisa Nova camada, linear, burning Pronto O que eu vou fazer agora? Eu simplesmente vou bem aqui Eu vou escolher aqui uma cor para o olho dela Como eu acho que O que combinaria mais um olho verde Então eu vou fazer o olho verde Então vamos lá O que eu vou fazer? Vou pegar aqui o pincel normal Eu vou escolher aqui a cor verde No caso aqui eu escolhi dois tons de verde Um tom normal Que seria a cor do íris do olho dela E um vermelho super escuro Quase preto Então vamos lá Eu vou escolher Deixa eu ver aqui Vou pegar essa cor aqui Vou modificar um pouquinho Vou colocar um pouco assim Pronto Essa cor aqui Acho que tá boa Tá boa Vai pra cá Pronto Esse verde aqui vai ser o meu Vai ser esse verde aqui Só que no caso Eu tenho que escolher outro verde Que vai ser o mais escuro ainda Que no caso aqui eu vou pegar esse verde aqui Pronto Copiei o verde normal que eu tenho Aí eu vou colocar bem aqui embaixo Quase escuro Quase preto Então ok Feito isso Vou fazer agora Eu vou pintar toda a íris do olho dela Com o verde normal que eu tenho Então eu vou escolher aqui a ferramenta de lápis Pra poder acelerar Processo Vou aumentar Vou colocar toda a cor padrão A cor verde clara Normal, normal Pronto Simples Feito isso Passar um pouquinho aqui Que às vezes é bom passar Pra poder evitar problemas futuros Então vamos lá Deixar aqui a cor padrão do olho dela verde O que eu vou fazer agora Eu vou pegar a cor mais escura O verde super escuro Trocar aqui para a ferramenta pincel Brush tool Colocar opacidade 100% A dureza eu vou colocar em 20 Dureza eu coloco em 20 Então vamos lá Vou aumentar bem o pincel O que eu vou fazer Vou tipo passar as bordas Aqui por baixo Bem devagarzinho assim Eu não sei muito bem como é que eu falo O que eu faço aqui Apenas eu estou fazendo aqui E você olha como é que eu faço Assim Bom, descobri aqui a borda de baixo Eu vou fazer agora Eu vou passar um bem aqui Passando por cima aqui E vou fazer tipo Um formato de meia lua Aqui no olho dela Vai ser um pouquinho difícil Assim Pronto Aqui também Pera aí Deixa eu estar aqui um pouquinho melhor Opa Foi demais Pronto Deixa eu colocar aqui Passar assim Foi demais de novo É um processo que dá muito trabalho Porque às vezes tem um que você faz bom Às vezes tem um que você faz ruim Porque é muitos detalhes Que eu tenho que fazer aqui No caso Deixa eu ajeitar aqui Deixa eu afinar mais um pouco Pronto Afine bem Aqui um pouquinho Passar aqui um pouco Pronto É mais ou menos assim que eu estou fazendo Formato de meia lua Feito isso Deixa eu ver aqui de longe É, tá bom Só vou afinar mais um pouquinho aqui para baixo Pronto O que eu vou fazer agora Eu vou pegar A O ponto A alta cor verde Vou diminuir um pouco o pincel Pronto Quatro tamanhos Também aqui Aí vou fazer Eu vou colocar agora A opacidade do pincel Eu vou colocar em É 40% 40 Eu vou dar Um clique aqui No meio Tem que ser assim Um pouco no meio aqui Um pouco acima da parte verde Que tem aqui Um pouco acima da Meia lua verde Então Aqui Ah Esqueci meu detalhe Sim Antes de fazer isso Tem que clicar aqui Mudar a dureza Para É Uns 80% Não 75% 75% Tá bom Então vamos lá Então eu vou diminuir aqui o pincel É Dar um clique Pronto Deu um clique Não foi Agora o que eu vou fazer Eu vou pegar A outra cor verde Mais escura Aí com o mesmo tamanho Eu vou passar por cima aqui Um Dois Três Quatro Cinco Pronto É mais ou menos isso É mais ou menos isso Então a gente tá aqui Pronto Cobri um pouquinho aqui Aqui também Pronto Aí foi o que ele fez Fez só uma besteirinha Opa Ou simplesmente Peguei E deixei um pouquinho Uma listra bem aqui Uma meia lua Bem fininha Bem Desfocada Deixa eu desfocar mais um pouquinho Pronto Se quiser poder desfocar mais um pouco Se não ficou bem legal Pega essa ferramenta aqui De Blur tool Ferramenta de desfoco Se não me engano Aí clica só uma vez Arrasta uma vez Pronto Então vamos lá Vamos a parte Interessante também Do olho Seria o seguinte Como é que eu vou fazer agora Eu vou fazer tipo aqui Uma listinha Pra fazer um Brilho de um olho Bem legal Então o que eu vou fazer Eu vou pegar essa cor escura Que eu não vou mais precisar dela Eu vou trocar pelo branco Branco absoluto 255 255 Se não me engano Então ok É Pega a ferramenta pincel Vou colocar O tamanho Em 2 No meu caso aqui é 2 Que é assim Esse olho que eu faço Ele é adequado Para fotos de alta resolução Ou seja Para fotos que O olho do personagem É bem Dei pra poder desenhar Bem dentro dele Então Tem que ser uma foto enorme Pra poder fazer esse processo Se não tiver foto enorme Já dificulta muito Então vamos lá É O que eu fiz Eu vou diminuir Eu vou pensar pra 2 Vou mudar a dureza Para 60 60 Vou fazer assim Dá um clique bem aqui Segurar e arrastar Para o centro Lembrando que a opacidade Eu tenho que colocar em 40 Passado em 40 Pronto Um clique aqui Segura e arrastei De novo Um clique Segura e arrastei Sempre indo de fora Para o centro do olho Assim Tá vendo como é Não passe um por cima do outro Ainda Pronto Até bom Quando for bem aqui Perto desse bordo Você diminui um pouquinho O comprimento desse risco Pra poder ficar mais bem feito Então vamos lá Feito Só fazer a mesma coisa Agora só vem daqui E vai voltando Daqui assim Aí você pode ir sem preocupação nenhuma Então pode passar por cima Pode passar ao lado Não tem problema Pronto O que você vai fazer agora Você vai aumentar o pincel Bastante Pra desse tamanho Mais ou menos 8 de tamanho Aí o que você vai fazer Você vai clicar aqui Uma vez Segurar e arrastar Assim Só que era bom você colocar A dureza agora em 20 Pronto Ó Ó Mais ou menos assim Só que eu fui um pouquinho torto Assim Pronto Assim Simples Só que eu passei demais Aqui Pronto Assim Feito isso Você pode perceber que de longe O olho até que tá ficando bem interessante Porém Não tá tão legal ainda Então o que eu vou fazer Eu vou bem aqui Usar a ferramenta de desfoque Vou desfocar um pouquinho Essas listras E esse brilho Assim Pronto Só uma vez Feito isso Agora vamos encerrar Essa parte desse Olho Utilizando a ferramenta Do brilho Só que eu não vou usar a ferramenta brilho Vou depois estar no trabalho O que eu vou fazer Eu vou usar o pincel Usar a cor branca A mesma cor branca Deminui a dureza Para 40 40 tá bom Eu acho que tá bom Deixa eu ver aqui É, tá bom Coloca a opacidade em 100% Isso é importante E vamos fazer ela ficar bem grande Mais ou menos isso Também aqui E vou dar um clique Aqui Pronto Feito isso Vou dar mais um clique aqui No canto Pronto Vou fazer o seguinte Bem aqui embaixo Vou diminuir bastante o pincel Dar um clique Um Aumentar um pouquinho mais Mais um clique De novo Mais um clique Pronto E bem aqui Vou fazer outra Outro brilho Bem aqui Mais ou menos isso Também assim Então Um Dois Três Pronto É assim que tá feito Nosso olho Volto só apagar a parte Então eu vou apagar Essa parte aqui Pra poder vocês verem Como foi que ficou O resultado E tchan Aí está Nosso olho Feito Pra poder ficar melhor O que eu vou fazer Vou pegar a ferramenta Desfoca Vou desfocar um pouquinho Essa parte aqui As bordas desse olho Aqui Só um pouquinho Só um pouco Então aqui Pronto Então tá feito Nosso olho Esse é o meu modelo De olho que eu faço Fica um efeito bem legal Fica um pouquinho Diferente dos animes Normais Comuns Mas está aí Então o que eu vou fazer Vou fazer aqui o outro Pra vocês verem Só que eu vou resumir Bastante Agora dessa vez Pra poder não ficar Repetitivo demais A videoaula Então Vou criar outra camada Sim Vai criar outra camada Então eu vou Linear Burn Vou escolher a cor verde Eu já tenho aqui A cor verde Escolha normal Então Só vou modificar Um pouquinho aqui Mesmo Pronto Feito isso Vou pintar A cor verde padrão Pronto Feito isso Vou trocar de cor Escolher a ferramenta O pincel Opacidade Eu vou colocar 100% Dureza Eu vou colocar Em 60 60 60 Não 60 não 40 40 Pronto Agora eu vou aumentar O pincel bastante Vou passar aqui Nas bordas Do olho Não Não Trapasse muito Fazer assim Agora Posso aqui Diminuir um pouquinho Passar no meio Tudo certo Pronto Feito 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 isso Agora eu vou fazer o que Vou pegar essa cor aqui Essa cor verde normal Colocar opacidade Em 40% Dá um clique Feito isso Só que tá muito Desfocado Então vou colocar A dureza Em 65 Dá um clique Cor Quase preta Aqui Do verde Quase preto Um pouquinho Acima E dá um clique Pronto Ficou essa listrinha Aqui Ficou bem legal O que eu vou fazer Agora Eu vou pegar Escolher a cor branca Diminuir o pincel Bastante E vou Dar os cliques E arrastar Agora Voltando Aumentar o pensar Bastante Diminuir um pouquinho A opacidade Mais Um pouquinho Mais Para 20 Vou assim Dar um clique E vou Indo Opa Aumentar um pouquinho Mais a opacidade Que foi demais Pronto Um clique Vai Pof Feito isso Vou desfocar um pouco Com o fermento de desfoque Pronto Agora Para o último Vamos escolher a cor branca E vamos fazer A parte aqui Dureza Vou colocar em 60 Opacidade Em 100 E vou aumentar o pincel E vou aumentar o pincel Um clique Pronto Aqui também Lembrando O detalhe É por causa Que o brilho De onde ficou Esse olho aqui De ficar o mesmo Desse Ah Mas se eu Por acaso Você colocou Mais ou menos O brilho Desse lado Aqui Nessa bolinha Desse brilho Aqui Aí você pegou E colocou O desse olho Bem aqui Aí estaria errado Você não Até pode achar estranho Mas estaria errado Existe casos Que até você pode Fazer isso Mas não No caso Seria em 1% Da chance Porque no caso Seria dois brilhos Fortes Vindo de dois lugares Opostos Aí seria muito Diferente Então Vamos lá Como eu estava falando Vou clicar aqui Aqui Dominui aqui Também Aqui também Pronto Está aí O seu Olho Então Deixa eu diminuir Que vai estar colinchado Deixa eu apagar Essa porta aqui Não vai custar nada Ops E agora O que está faltando Pronto E para poder terminar Os nossos olhos Aqui Completo O que eu vou fazer Eu vou pegar Essa ferramenta aqui Cinza Cadê 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 Pronto Eu vou escolher aqui A cor cinza Bem clarinho Bem claro Quase no branco Aí vou pegar Vou colocar O pincel Colocar o passado De 100% E vou passar assim Ó Tá muito forte O cinza ainda Então vou pegar Diminuir um pouquinho Mais o cinza ainda Quase branco Lembrando disso É quase branco Aí eu vou passar aqui É quase imperceptível Pra poder ficar Mais bem feito Então assim Opa Assim também Só na parte de cima Do olho branco Na parte branca do olho Aqui também Aí eu vou desfocar Essas partes aqui Pronto Acho que você nem Tá conseguindo enxergar Por causa disso mesmo Só pra poder dar Um toque melhor Nos olhos Pronto Então está feito Nossos olhos Claro Textil anime Ó Até você vendo De longe Até fica muito bem feito Então é feito De olho Que eu gosto bastante Que eu utilizo muito Nos desenhos digitais Então Você acabou de aprender Qualquer dúvida Pergunta nos comentários Se gostou do vídeo Se quer continuar Pra poder saber Como é que se faz O cabelo dela Na próxima vídeo aula Clique em gost E é claro Se você não é inscrito No canal Se inscreva Pra poder se acompanhar Vários vídeo aula De pintura digital De photoshop De outros programas Diferentes E assim por diante Então Muito obrigado Pela atenção E até a próxima Falou Tchau 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 Tchau